15 anos da melhor segunda-feira do mundo. Você sabe quantas vezes você participou desse projeto? Eu pedi todas, eu acho. Não tem como eu fazer o meu verão. Você dá uma passadinha aqui? Não tem, não tem. Todo ano o Xande fala assim, aí, vamos lá, vamos fazer, não sei. E, lógico, me esquematizo toda, me organizo pra estar aqui. Vou te dar uma delas, foi combinado. Baco o leidão que tá do meu lado. A dança é gostosa, ela é tanto rastra. No harmonia, é carnaval. Vou te dar uma delas, foi combinado. Dá valorinha do meu lado. A dança é gostosa, é gostosa. É salvador, melhor segunda-feira. Tira o pé no chão. Chegou Claudinha Barruceira. É essa pagodeira aqui no palco. Porque assim, nós temos Cláudia Leite, nossa musa, grande artista brasileira do mundo também. Mas pra quem não sabe, acho difícil isso, né? Aqui é pagodeira, gente. Já foi vocalista de banda de pagode. Já comandou o pagode na veia. Foi o que? Foi nata do samba, não foi? Foi nata do samba, acompanha do pagode. E ralizou uns bicos aí também, né? Sabe, seis horas de trio elétrico. Não tem como tocar só o repertório da gente. Então tem um poporri gigante de pagode assim. Que quando eu toco, eu acho que eu sou Carla Pérez, inclusive. Alucinando o seu reggaetom. Mordecendo com medo na boca. Levanta o braço direito no ar. Balança, vá! Eita, taquita. Xalalalalala. Xalalalalala. Arrasando, causando, bolando, dançando. Te olhando pra te provocar. Eita, xalalalalala. Vamos bora fazer a coreografia do Taquita, venha. Bora. Deixa eu segurar o seu microfone. Fique à vontade. Foi legal essa frase, né? Vamos lá. Bota a mãozinha aqui. É tipo, você congela. Certo. Eita, taquita. Xalalalalala. Isso, Léo, vai? E lalalala. Arrasando, causando, pulando, dançando. Te olhando pra te provocar. Eu vou decorar. Eu vou decorar. Depois eu ensino a vocês, vai ficar melhor. É isso aí. Se liga no Pida. Por que no Pida? É diferente. No Pida? É mais gostoso. Eu tô sofrendo. O mesmo que você é o moído. Eu não sei. Me referi de tudo, Salvador. E o nome da música, qual é? Ainda posso te conferir. Eu não escondo de ninguém. Ainda gosto de você. O teu amor me faz tão bem. Eu não encontro uma saída. De você me libertar. Antes de começar a entrevista, eu tô curioso. Esse acortinado é o quê? É pra dar um charme? É um pink drop. Ah, um pink drop. É pra dar um charme no cabaré. Jogaram esse acortinado. Parece aquelas coisas de cabaré, não é? Rapaz. Pode criar. Pode. Mula rujo. É. É o cabaré agora? Daqui a pouco o Chico e o Leonardo. Sai o Leonardo e o Eduardo Costa. Falando só mensagens de paz. Sorriso maroto aqui, minha gente, na melhor segunda-feira do mundo. Xande convidou e os caras apareceram. Mais uma edição, inclusive. A gente já fizemos show aqui na melhor segunda-feira e uma outra edição. Já fizemos uma participação também. Já numa outra também. Já são 15 anos de festa, né? Isso aqui já faz parte do calendário da Bahia, de Salvador. E é muito legal você poder hoje... Eu tô impressionado porque a gente tá aqui dentro do estádio. Vale a pena dizer. Então, olha só, gente... É muito sério o que tá acontecendo aqui. A gente tá dentro do estádio. Tem gente até dizer chega lá fora. São 15 anos de evento. Parabéns, Armonia. Obrigado pelo convite. Jogou a chiclete fora. Pegou o grande circular e dois e tá circulando pelos ensaios. Meu amor, eu tô... Eu não vou dizer que é mini-férias porque não tá sendo mini, tá sendo maxi. Eu resolvi tirar férias junto com meu filho. Ótimo. Porque as férias dele acontecem a partir de dezembro, envolve janeiro. E eu faço alguns shows muito pontuais. E como eu tô em Salvador... Por que não, né? Aí eu faço assim pra você. Tem que vir, tem que vir. Sai desse chão! Vai, vai! E nessa segunda-feira, a melhor segunda-feira do mundo, completando 15 anos, você que tem uma história, né? É, com a Armonia. Com esse projeto também. Eu tenho com a Armonia, com tudo que a Armonia se envolve, eu tô junto, porque além de termos compatibilidades, assim, musicais e pessoais, eu acho que o Armonia jamais nos decepciona, né? Como fãs. Eu, como fã dos caras, eu tô com os que eles estão. Eu tenho a sorte de ser uma cantora contemporânea deles. É um fenômeno isso aqui, né, Ivete? É loucura, é isso. Muita gente. Mas é porque é bom, Léo. Falou tudo aí. Se não fosse bom, não rodava. Então, eu tô com os caras até debaixo d'água. Então, eu falei, vem aí, Xande, ô, ô, negona. Eu digo, ó, cheio de rapaz, eu vou. Aí, tem uma Armonia cheia de parentes. Salvador! Nós encerramos essa participação na Melhor Segunda-feira do Mundo com esse acontecimento. Se lê no pida, porque aqui é diferente, aqui é mais gostoso. E tem Léo. Delícia! Sempre com a mensagem. De pai, é aqui meu avião. Tudo a ver vocês comigo, sem você tudo é pequeno. Tudo fica mais ou menos, ah, vem cá. Não tira o doce da boca da sua criança, oh, ah, vem cá. Não tira o doce da boca de quem te ama.